Rapaziada e o Dorival que causou polêmica após dizer isso aí na coletiva, se liga. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. E podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Dorival também falou sobre o espetáculo, que muitos torcedores cobram da seleção brasileira, se liga. Um momento como esse, em que nós estamos buscando novos caminhos, não passam por resultados imediatos. Pode até vir a acontecer, abortos acontecem. Mas não é a realidade da grande maioria. A evolução das equipes, principalmente sul-americanas, que tiveram um crescimento muito grande nesses últimos 8, 10, 12 anos, está fazendo com que as nossas disputas se tornem muito mais difíceis, complicadas. E aqueles resultados alcançados anteriormente, olha, dificilmente voltarão a acontecer. Por isso, a nossa realidade é nos prepararmos para tentarmos buscar, galgando degraus, para que voltemos a ter, sim, um futebol respeitado, competitivo e protagonista. Eu acho que esse é o trabalho. E não vai acontecer do dia para a noite. Não adianta nós criarmos uma ilusão ao torcedor. Olha, nós sairemos dando espetáculos e resultados. É mentira. Isso daí vai acontecer, eu garanto a vocês. Mas demanda tempo. Demanda um amadurecimento dessa estrutura toda, que está sendo mexida muito, e que, com certeza, daqui a pouco, ali na frente, nós vamos encontrar um caminho. E mais, o Corinthians finalmente anunciou o holandês Memphis Depay. E aí, rapaziada, Memphis Depay vai dar certo no Corinthians? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.